Vocês sabem porque que o Sojiro ficou tonto? É porque ele só girou Mas aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. No episódio de hoje pasme, nós vamos aumentar os nossos confidence e nossos status sociais começando pela Shihaya que já faz um tempo que não aparece aqui, há muito tempo atrás que nós não falamos com ela, mas nós não vamos fazer o confidence agora com ela, nós vamos na verdade dar o luck reading pra poder aumentar um de nossos status um específico, que já que nós aumentamos o charme nós iremos aumentar agora o Kain essa foi a tradução mais rápida que eu já fiz, mesmo levando 30 segundos para ela bom, vamos aumentar esse Kain porque tem uma plantinha que está querendo ser fertilizada lá na nossa casa e eu tenho que comprar mais fertilizante em breve, eu acho que esse é o meu último mega fertilizante fertilizante mega adubo pedaço de cocô de vaca whatever, vamos lá, vamos alimentar elas, e o que vocês fazem aqui ainda? está muito tarde, vamos para casa a esposa de vocês está esperando ou não, eu não sei oi planta mega fertilizante, é eu só tenho um ainda, agora eu tenho que comprar mais, essa coisa é cara mas, tudo bem, não tem problema a gente tem grana eu ainda nem vendi as coisas da, que eu ganhei no palco da futaba então nós temos bastante dinheiro ainda nos aguardando temos pouco menos de 100 mil e tem bastante dinheiro nos esperando mas agora nós vamos para Station Square porque nós iremos fazer um confronto que vocês já devem estar bem acostumados com e falta pouco para terminar e qual é a sua cara? Magic vai atacar a gente cara será que os Fatal Chips e Magic não podem só ficar de boa e beber uma cerveja que nem amigos é, tá bom, tá bom deixa eu te falar uma coisa, cara nós estamos em férias de verão então não tem nada chato para fazer é esse é o jovem japonês para falar a verdade eu duvido que uma coisa como essa tenha tão exageradamente assim no Japão com certeza algum oficial pararia ele e falaria ô, sai do meio da rua, moleque não fica aí sentado no chão bêbado enfim por falarem, oficiais olá, Toranosuke você não é um oficial mas eu precisava de algum gancho para falar então, oi vamos continuar o Conferência Coelho agora para o nível 6 eu acho 7 eu não sei mas parece que hoje não é um domingo ou seja nós vamos começar o Conferência Coelho pela primeira vez numa quinta-feira que é novidade mas parece que ele recebeu um convite para comer em algum outro lugar e ele está nos chamando Diego seria a falta de educação recusar então só pela minha educação eu digo que eu vou não é como se eu quisesse comida de graça paga por um político chamado Benzo porém a situação atual do governo não está com uma boa faixa de aprovação eu tenho que prosseguir com cuidado agora considerando que o neto de um dos meus ex-professores está mostrando tanta simpatia comigo bem, sim eu gostaria de discutir sobre o assunto deixe-me ser franco eu vou estar tomando o lugar do meu avô nas próximas eleições ah, sim parabéns eu posso estar numa posição meio baixa no escritório executivo do partido mas eu sou novo nessa história de candidatura então eu estava esperando que você pudesse me ensinar algumas coisas sobre como administrar a minha campanha eleitoral ah, bem eu planejo administrar a minha própria também então acredito que eu não seja qualificada para te ensinar eu soube que você tem trabalhado mais duro do que qualquer um nos últimos 20 anos ah, bem eu tive bastante tempo livre depois de ter perdido as eleições então estudar é o mínimo que um amador pode fazer amador? você é no mínimo veterano além do mais você tem a experiência que precisa para ensinar esse garoto não tem? a sua reputação tem melhorado bastante no escritório recentemente e o meu avô está expressando bastante intenção em fazer as pazes com você agora eu ficaria feliz em deixar as diferenças para trás mas eu não sou bom o bastante para entrar no grupo agora eu achei que você pensaria nessas condições como algo favorável então eu peço que você mantenha o que eu vou te dizer agora em segredo desculpe mas pode nos dar um momento Turner ah what não não eu gostaria que o seu pupilo ficasse aqui também espere um momento seu plano é envolver ele nisso para que eu não possa recusar eu só confio em quão discreto ele é enfim o grupo Kuramoto está planejando prosseguir com o seu reanheamento político você está dizendo que vocês vão se separar do partido liberal de coprosperidade eu falei tudo errado mas que você se dá com o governo enfraquecido do jeito que ele está agora essa é a nossa chance e queremos que você se junte a nossa unidade então vocês vieram até mim um ex-membro das crianças de Kuramoto mas a minha visão é um pouco diferente da do grupo de Kuramoto e eu não planejo mudá-la nem um pouco eu entendo porém você não vai ser eleito com suas palavras e crenças Turner será que você pode fazer ele chegar a um consenso você vai se dar bem nisso também ah não cara recusa isso Yoshida você também acha não é você não se deixa ser intimidado mesmo para o neto de um grande membro da dieta é eu agradeço a oferta porém tema que eu tenho é que respeitosamente recusá-la você não se importa em ser o toro ladrão para sempre ei ele vai ser eleito dessa vez está legal e eu estou dizendo isso já mesmo sem ter acontecido porque eu confio no Toro Anasuki parece que você escolheu o político errado para seguir moleque isso não é da sua conta tente entender que ele tem suas próprias crenças pegue leve com ele eu sinto muito talvez eu tenha tropeçado nas palavras ainda mais em frente ao secretário eu não preciso de uma resposta agora se ainda quiser considerar os desejos do meu avô então apenas me dê um toque eu já paguei a conta então apenas aproveite agora se me der licença finalmente alguém que paga a conta qual é o propósito de ser eleito se isso significa sacrificar as minhas crenças eu aposto que se ele conseguisse te convencer ele faria o máximo para poder te atrair até o lado deles ele provavelmente não esperava que eu fosse ficar tão calmo depois de mostrar o seu triunfo eu sinto que estou sempre mais calmo quando estou ao seu lado assim como daquela vez com o Matsushita eu estou te devendo muito por tudo que você fez por mim mas peço para que você continue me apoiando por mais um pouco não se preocupe cara você tem o meu apoio sempre onde e quando quiser como eu amo esse confidence mas é mais porque temos comida de graça sabe o jeito como ele estava agindo podia virar que o Kuramoto estava escondendo alguma coisa sinto muito já terminamos de comer então vamos para casa e aí finalmente comemos qual é esse pedaço de madeira enorme na nossa frente estava servindo mais comida ali e aí ganhamos charme embora isso não seja mais uau incrível não precisamos mais dele mas nós temos que fazer um bom uso dele porque logo logo seria o dia que nós completaríamos o charme no nível máximo porém a gente ficou um pouquinho mais a frente no nosso schedule então eu consegui o charme um pouquinho mais cedo do que o esperado na agenda e com isso nós temos que fazer valer a pena senão só vai ter sido perna de tempo no fim das contas e para isso valer a pena nós temos que investir mais ainda no confidence da makoto pelo menos mais dois níveis antes de ser o dia D que seria o dia onde nós de fato faríamos o charme chegar no nível máximo pelo schedule de personal sick royal ou melhor o meu antigo schedule então é nós vamos sair agora com mais pessoas porque nós já estamos aumentando bastante nossos pontos sociais de qualquer forma saindo com eles nós aumentamos o kindness aumentamos o charme porém agora nós vamos aumentar só o nosso confidence e será com ele mesmo que vocês imaginam Yusuke Kitagawa o artista que foi deixado de lado por nós desmerecidamente porque ele é muito legal e eu simplesmente não foquei muito no confidence dele mas agora nós iremos porque estamos um pouco atrasados no seu confidence mas estamos adiantados em outros como eu disse então está tudo sob controle do que adiantou de fato eu fazer algum schedule para poder fazer tudo direitinho até por se eu não estou seguindo ele de fato eu não sei mas viemos a igreja o nosso tema principal o amor ele provou ser bem útil para mim quando eu precisei após o nosso esclarecedor passei de barco eu fiquei com vontade de tentar outro quadro porém nada do que eu pusesse na tela estava ao meu nível de satisfação diante de deuses da arte eu não sou nada além de uma ovelha perdida ah sim uma ovelha perdida é por isso que eu precisava de você aqui nosso tema de hoje será a angústia eu irei pintar as angústias que cristo sentiu devido aos pecados da humanidade profundo vejo que tem várias esculturas e quadros por aqui porém eles são meras réplicas ou coisas do tipo será que algum dos seguidores dessa igreja gostaria de ser o meu próximo modelo para pintar a essência da angústia ao que parece não muito bem jack você terá que ser o meu modelo hoje eu detesto como essa é a única opção que nos dá pontos com ele mas você quer que eu tire a roupa também oh sim é exatamente disso que eu preciso ai meu deus apenas o sujeito nu no seu dia a dia foi como ele veio ao mundo isso é o que dará a verdadeira angústia do nascimento velho agora depressa tire a roupa tire tudo e na verdade não é melhor não ser encontrado nu uma igreja seria mais escândalo do que os próprios de Phantom Thieves é eu acho que sim que bom que você percebeu isso antes do jack de fato fazer o que ele com certeza faria agora vamos começar mostre minha pose de angústia que cristo faria com toda a sua graça hum entendo assim então essa seria hum não talvez não parece estar funcionando eu tinha intenção de capturar a angústia porém você permanece calmo com sua postura qualquer remexidinha pode mudar completamente a expressão das coisas eu não posso deixar isso me comprometer nem sequer na hora do esboço hum o que eu devo fazer agora levante as suas mãos mais alto mas me dê mais angústia leve ela ao limite como desse jeito essa pose então essa é a paixão de cristo abandonado pelos seus discípulos e abominado como um criminoso pregado em uma cruz com suas próprias mãos sangrando agora eu entendo essa é a verdadeira angústia da paixão parece que algumas coisas estão finalmente fervendo dentro de mim tem certeza que oh shit o que vocês crianças estão fazendo ah 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 oh ah bem isso é um estudo artístico arte como é estou tentando pitar a angústia então decidiram usar a crucificação de cristo como um ponto de referência então vocês estão interessados na crucificação hum bom jesus foi mesmo crucificado na cruz como um símbolo de total sofrimento mas também ele é um símbolo positivo passando uma mensagem para nós a de ressurreição a de perdão ressurreição perdão eu não sei se entendi essas ideias são totalmente contraditórias ao meu conceito de angústia talvez seja difícil de entender logo imediatamente mas eu já vou te avisando considere que a angústia talvez seja algum dia algo que traga novas esperanças hum eu não sei se entendi padre e falando nisso eu sugiro que você contém um pouco a sua emoção enquanto está aqui nós não gostamos muito de escândalo embora tenha uma garota que gosta de falar igual o yugi lá do anime enquanto joga o shoki então o choque de várias coisas na minha cabeça de representações não serem de dor meu deus eu estou perdido agora Jack esperança da angústia eu não tenho certeza se entendi mas eu tenho que aprender mais sobre o coração do homem Jack você acha que eu conseguiria capturar a verdade algum dia eu tenho certeza que sim cara de fato se eu não puder acreditar nas minhas habilidades então jamais poderei concluir qualquer coisa isso é um tanto estranho para mim passar algum tempo com você me ajudou a descobrir alguns aspectos de mim mesmo você talvez seja um espelho para mim se tem alguma coisa que eu possa fazer em troca por favor me avise quero poder recompensá-lo tá tudo bem cara você gera conteúdo aqui para o meu canal é super divertido fazer vídeos com você Yusuke estamos no nível 5 temos que avançar um pouco mais estamos um pouco atrás no schedule vamos voltar para casa agora até mais oh shit adeus vamos lá jack ae agora sim incrível até mais jack tchau tchau Yusuke isso foi demais ai caramba como é esse cara falando no diabo sinto muito por ligar agora mas será que você tem um tempo para falar comigo eu estou carente a crucificação era suposta de ser um símbolo de ressurreição e de perdão e esperança também porém não sei como eu posso conectar todas essas coisas mais uma vez eu cometi um grande erro de apenas ser superficial no sentido das coisas quanto mais eu penso nisso mais distante eu sinto estar de entender os abismos do coração ah né eu acho que ainda tem esperança você consegue você é habilidoso demais ah então a minha angústia vai me levar a esperança foi exatamente isso que eu aprendi hoje muito obrigado jack talvez eu precise mudar a minha perspectiva sim faz todo sentido angústia levar espera caramba que legal eu ainda tenho um longo caminho pela frente mas falar com você me deixa mais aliviado quanto a ele eu sou muito grato de ter você ao meu lado muito bem nos vemos qualquer hora nem fala nem fala não é você que está com o ventilador desligado no calor dos infernos para gravar isso e nós deveríamos estar no inverno mas aparentemente não onde eu moro bom vamos ver se sei lá tem super feather me passando não tem super feather me passando então nesse caso vamos sair com mais gente também não tem ninguém interessante então nesse caso nós vamos na verdade para a sinuquinha com os nossos amiguinhos phantom thieves porque eu quero aumentar mais dos status sociais e isso vai ser uma ótima para eu acabei de me lembrar de uma coisa ok calma lá não 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 eu ia correr o risco mas é melhor não eu vou salvar o jogo porque aqui é um pouco de R&D você vai receber status aleatórios você não tem como controlar qual status social você vai receber vindo aqui na sinuquinha então é bom salvar o jogo se você já tiver algum status maximizado como charme no meu caso e se a gente recebeu o charme a gente simplesmente reseta o save tenta de novo bom exatamente nesse nível que eu estou desesperado por status sociais vamos chamar o pessoal e jogar a nossa sinuquinha com os brothers eu amo essa música cara eu acho que essa é a primeira vez que eu vou mostrar a sinuca para vocês eu mal vejo a hora de jogar anda logo vamos yay isso é tão intenso até mesmo antes do jogo você quer começar ai cara isso é demais meu deus o Ryuji adora isso legal a gente acertou alguma não vi mesmo que você não ganhe é divertido só ver as bolas entrando em cada caçapa que bom que vocês estão se divertindo graças a jogar sinuca eu acho que você aprendeu a ser um pouco mais corajoso nas suas decisões quando a hora chega a gente vai ganhar guts guts for efficiency guts ok nada mal não tivemos que dar software reset e ganhamos status com todo mundo ou melhor affinity points e agora a gente pode voltar é muito importante os affinity points principalmente nesse momento do jogo no verão porque nós geralmente não temos muito tempo muitos confidence para fazer quando estamos no verão porque a maioria está fazendo alguma outra coisa eu não sei mais tem dia que a gente literalmente só tem um confidence para fazer e se nós não temos os affinity points para poder sair com eles e aumentar os nossos pontos de confidence de um rank de fato nós literalmente perdemos um dia para aumentar affinity points então nesse caso aqui foi uma boa e olha só quem quer falar com a gente sobre o namorado da Aikon é ela a garota paranoica sobre namorado dos outros parece que ela não tem nenhuma prova mas ela está incomodada se eu tiver o tempo ela gostaria que eu fosse falar com ela tudo bem eu estou comendo agora talvez eu devesse terminar meu prato antes está tendo alguma coisa interessante acontecendo ultimamente não querendo estragar sua vibe e tal mas você precisa terminar seu prato logo antes que eu possa abrir a loja você recebeu um convite meu Deus que incrível Jackson nós na verdade recebemos um convite sim Morgana vamos sair com a Makoso em breve um dos nossos amigos está aqui é o Ryuji mas quem diga para o Ryuji nós já estamos com um convite de nível máximo então vamos com a Makoso porque porque não né quem não iria querer sair com a Makoso agora e de fato eu iria para o Yusuke mas devido a problemas técnicos vamos ficar com a Makoso mesmo A namorada da Eiko Otsukasa não para de me mandar mensagens os dias e noites deles são trocados por causa do trabalho então ele me manda bom dia quando já está de noite esse pessoal que troca você acha que não pera a Eiko você que sabe que ele está te mandando mensagens isso é meio estranho eu não tenho certeza mas eu com certeza contaria a Eiko se ele me chamasse para um encontro mas por enquanto as mensagens tem sido bem normais coisas como como está o seu namorado espero que você tenha um ótimo dia com números no lugar de algumas letras porque enfim não é analfabeto mas isso isso a gente releva você acha que eles estão mesmo se relacionando a sério será que eu fui muito tendenciosa quando pensei que ele só queria ela pelo dinheiro não não ele é suspeito eu também senti isso vindo dele Diego isso parece como um programa de TV o host mente para as mulheres para ficarem em dívidas então as forças a vender seu corpo mas esse tipo de coisa existe na vida real também hostes imorais e tráficos humanos meu pai até mencionou uma vez sobre uma gang que ele estava atrás especificamente de uma mulher de Xíngico eles tomaram vantagem da solidão que essa garota tinha e a forçaram a fazer coisas terríveis em situações abusivas então quando tiveram certeza de que ela estava em completa dívida eles fizeram ela vender o seu corpo para pagá-la tem outras formas de fazer a garota se vender também como chantagem ou imigração ilegal tem várias vítimas que sofrem desses esquemas um número incontável de gangues também que organizam o meu pai foi atrás de uma gang em particular uma vez durante a investigação ele foi atingido por um caminhão o impacto matou instantaneamente no começo eu achava que fosse um acidente mas durante o funeral eu ouvi o supervisor do meu pai falando com a minha irmã ele disse que meu pai provavelmente tinha sido assassinado eles suspeitavam de que a gang que eles estavam investigando tivesse contratado o motorista e essa gang qual era? sabe? eu não sei o motorista morreu no impacto também mas aparentemente eles encontraram drogas na sua corrente sanguínea ainda assim a gang foi forçada a recuar para as sombras graças a ação de limpeza de Shinji eu não tenho certeza se isso aconteceu por causa do incidente do meu pai ou não eu tenho certeza que ele era um grande homem Makoto é tudo que eu posso falar agora para ela ele realmente foi não é? eu queria eu queria ser um pouquinho como ele mas ao invés disso eu só sou alguém que é super excitante é na verdade por isso que a minha irmã se tornou uma promotora da justiça para começar a conversa ela simplesmente não conseguia ver o mal prevalecendo sobre a justiça essa paixão veio definitivamente do nosso pai nossa mãe morreu alguns anos atrás antes disso então quando meu pai foi morto nós tivemos que sobreviver por conta própria a responsabilidade a pressão que estava sobre a minha irmã e por causa disso ela não conseguia evitar a não ser falar mal do nosso pai de vez em quando ela dizia que a morte dele não era diferente de se render mas eu ainda admiro muito ele eu sempre fui muito solitária por causa do tempo que ele passava no trabalho mas vê-lo incansavelmente indo atrás de um caso após o outro era simplesmente incrível foi assim que o meu pai escolheu viver a sua vida tentando trazer justiça e ordem para o mundo enquanto ele estava por perto tenho certeza que ele foi muito feliz Makoto sim parando pra pensar tinha uma coisa que ele costumava dizer pra mim o tempo inteiro a parte mais importante da sua vida é como você escolhe vivê-la como eu escolho vivê-la e além disso como eu quero vivê-la você tem alguma resposta pra isso apenas uma digo eu nunca pensei muito sobre isso mas para ser honesta eu estive determinada a seguir o caminho que a minha irmã trilhou para mim após a morte do meu pai eu quis fazer de tudo para poder aliviar o peso nas costas dela o quanto eu fosse capaz de fazer oh nós devíamos estar falando da Ekel agora me desculpa por fugir do assunto sabe eu nunca falei com ninguém sobre isso sobre o meu pai é uma memória muito dolorosa para eu voltar atrás mas eu me sinto confortável discutindo sobre ela com você além de tudo eu acho que eu entendo um pouco mais sobre a minha vida agora então muito obrigada finalmente um pouco mais de Makoto e menos de Ekel tá faltando isso nesse confidence cara a Makoto é incrível meu Deus agora vem a garota chata Ah é Ekel sendo estupra e burra de novo talvez eu devesse ignorar a escola sair dela e apenas me casar com o Tsukasa acho que ela está escolhendo do jeito que ela quer viver desde que ela seja feliz com isso oh uma outra mensagem você tá mesmo levando seu relacionamento com o Turner na série não quer ter um casamento duplo oh eu quero eu topo uma conta se você quiser eu quero não seja ridículo what eu não poderia sequer pensar em um casamento nesse momento na minha vida é claro que pode daqui a 10 anos você vai estar pensando por que não pensar 10 anos antes comigo é claro falando nisso você pode fingir ser o meu namorado por mais um tempo é claro que sim é o melhor método que eu tenho para poder manter contato com a Eikutsu Kasa de qualquer forma muito obrigada por me ouvir hoje eu te aviso se alguma coisa urgente aparecer até mais cara ela pediu para continuar sendo nossa namorada ah tudo bem que foi de mentira mas ainda assim é uma vitória para nós é claro que sim Makoto eu nunca vou encerrar esse assunto só quando a gente virar namorada de verdade obrigada estou contando com você vamos ver como a gente consegue convencer o namorado dela a falar eu te vejo depois tchau eu já me sinto um namorado é uma sensação estranha não muito familiar mas é enfim bom pessoal eu tenho feito os vídeos de convidência um pouquinho mais longos porém hoje porém hoje simplesmente não vai dar então eu espero que vocês fiquem felizes com o meia hora de episódio está ótimo para mim eu não sei o que vocês estão pensando aí mas vocês vão gostar porque esse episódio ficou sensacional teve muito da Makoto então está sensacional muito obrigado por assistirem ele no próximo episódio eu não quero prometer mas eu acho que iremos pegar um ranking nível 10 igual prometi no último que pegaremos nesse mas não pegamos mas agora estamos muito próximos e faltando apenas um pouco mais de uma semana para o prazo com o Magic nós temos que fazer a Futaba acordar logo minha nossa então é eu vejo vocês no próximo episódio pessoal um grande obrigado aos membros Phantom Thief como sempre Gaspine Panda Pop Conan Renda Jordana Garcia Mark Gustavo Adolfos Rena Mamia Danilo Belmont Zig Pulse e a mais novo membro Preda Jogos muito obrigado pessoal de verdade do fundo do meu coração e a gente se vê no próximo episódio de Persona 5 Royal eu quase esqueci desse detalhe